Viajar para o exterior vai ficar mais barato. É que a partir de hoje começa a valer a redução do imposto cobrado aqui no Brasil para quem faz pagamentos de serviços turísticos no exterior. O imposto sobre as remessas de viagem ao exterior é cobrado, por exemplo, na reserva de hotéis, no aluguel de carros e outros serviços turísticos no exterior. Com a diminuição da taxa de 25% para 6%, o viajante já deve sentir a queda nos preços. Vai voltar um pouco mais a procura de pacote internacional, vai criar uma concorrência com os pacotes nacionais, que vai diminuir também um pouquinho. Então a esperança é que aqueça o nosso mercado. A redução da alíquota para 6% vale tanto para pagamentos feitos por agências e operadoras de turismo, quanto pelo próprio viajante. Para quem contrata os serviços por conta própria, a redução da alíquota é limitada a até 20 mil reais por mês. Acima desse total, a taxa volta a ser de 25%. As empresas de turismo podem utilizar a redução para remessas de qualquer valor na contratação de hotéis, transporte e hospedagem dos pacotes de viagem vendidos ao consumidor. Serviços educacionais e de despesas médicas no exterior estão isentos da alíquota. As agências de turismo nacionais comemoraram a medida. É que o setor foi afetado pela crise econômica e a procura por viagens diminuiu. Com a possibilidade de redução no preço dos pacotes, a expectativa é positiva. Além disso, os profissionais do turismo acreditam que as agências nacionais vão ficar mais competitivas. A partir de hoje, pela instrução, já passa a valer não os 25 absurdos, mas os 6% razoáveis, permitindo aqui que nós de agências e operadores, que já desempregaram até fechar as pequenas em janeiro, fevereiro e março, possam agora retomar os seus negócios, reativar, portanto, a sua atividade, gerando emprego, renda aqui e facilitando a vida dos brasileiros que queiram viajar.